Vem o cruz da terra, desfimindo-lizada Tudo é pura, tento ir, só meu filho se não foi Vem o cruz da terra, desfimindo-lizada Tudo é pura, tento ir, só meu amor Vem o cruz da terra, tento ir, só meu amor Vem o cruz da terra, desfimindo-lizada Tudo é pura, tento ir, só meu filho se não foi Vem o cruz da terra, desfimindo-lizada 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 O que é isso? Não é o que você? O que é o Mario? O que é o Gusto? O Gusto? O que é o Mário? O que é o família? O que é o família? O que é o pai? O que é o dona? E o Ana? O que é o Maurício? Ai, 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 ai ... Segre o soninho da filha E o Maria e o Isa E o Maria e o Isa Segre o soninho da filha Tô com uma frufa em guise Tô sem a ver minha filha Tô com uma pênh de tífoe Tô com uma frufa em guise E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Alô, 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 Alô! Alô, Alô, Alô! Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Alô, 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 Al Amém. Amém.